Que delícia começar mais uma semana juntinho com você aí de casa, meio-dia e vinte e três, a gente tá ao vivo, direto de São José do Rio Preto pra toda a nossa região. Muito obrigada pela sua companhia, que a gente tenha uma ótima semana, não é verdade? Que bom que você tá aqui comigo, porque o programa de hoje tá muito gostoso, com muita informação e assuntos importantes pra gente, viu? Começando, vamos falar dos nossos cabelinhos? Vamos lá! Ah, você sabe, né, que os cabelos são a moldura, né, do nosso rosto, do nosso estado de espírito, não é gostoso demais quando a gente tá com o cabelo arrumado? Agora, você sabia que existe um profissional que estuda e cuida exclusivamente do nosso couro cabeludo e também dos nossos fios? Pois é, a doutora Angélica Pimenta tá aqui comigo, ela é da clínica Cayena, que acabou de inaugurar aqui em Rio Preto, né, Angélica? E tá aqui pra explicar pra gente como é que funciona a clínica e tudo mais, tudo bom? Isso mesmo, Mirá. Então, o tricologista é o médico que estuda e trata, faz diagnóstico do couro cabeludo e das alterações que a gente tem na haste do fio. Através de análises, exames específicos, a gente consegue definir, diagnosticar e melhorar o tratamento através dessas análises. Então, não só da queda de cabelo, mas também pra melhorar a qualidade do fio. Isso independente do sexo ou idade. Entendi. Então, quer dizer que qualquer problema relativo aos cabelos, ao couro cabeludo, tanto a queda quanto o que você acha, ah, não, meu cabelo era de um jeito, agora ele tá de outro, eu preciso ir, acho que com a idade mudou um pouco, ou será que eu tô usando um shampoo errado? O que que tá acontecendo? Qualquer pergunta relacionada a cabelos, pode ir lá procurar vocês. Isso mesmo, qualquer tipo de alteração que a gente tenha, tanto no couro cabeludo quanto da haste do fio, a gente consegue tá diagnosticando e tratando da melhor maneira e mais assertiva. Tudo bem, que bom, ó, que a gente tem agora aqui em Rio Preto, a Clínica Cayena, anota direitinho aí o endereço, que fica na rua Mirassol, 3380, pode ligar lá agora, 3301. Passou o telefone, por favor, produção, pode pôr o telefone de novo pra mim? Aqui, ó, 3301, peraí, peraí, que tá indo, desculpa gente, erro técnico aqui, fala pra mim o telefone aí, tá no ar, tá no ar o celular direitinho, e no ar tá o 3301-4952, 3301-4952 é o telefone da clínica, liga lá agora, tem o celular aqui embaixo também, tá bom? Pra qualquer dúvida em relação ao seu cabelo, você vai ser tratado por um tricologista, que é especializado no assunto, né? Obrigada, viu, Angélica, por ter vindo, viu, sucesso pra você, muito bem-vinda a Rio Preto. Muito obrigada, eu te agradeço. Obrigada. E ó, gente, vamos falar agora do nosso primeiro assunto. Qual é o horário do dia que você aí de casa sente mais fome? É, fome, sabe aquela fome que você fala, meu Deus que fome, bateu uma fome, mas eu acabei de tomar café da manhã, Ah, acabei de almoçar, é fome no meio da tarde? Que horas é a hora da fome? O Daniel Fileto, nosso repórter, foi até as ruas pra saber. Hum, vai chegando essa hora do almoço, dá uma fome, né? E você, que horas que você sente fome? Pela manhã. Como que é a refeição? Você já acorda com fome? Já você capricha no café da manhã? Eu capricho, normalmente meu café da manhã é bem farto. Almoço já diminui, a janta é só um... alguma coisinha já me satisfaz. Olha, eu costumo sentir mais a hora que eu acordo e até meio dia eu tô sentindo fome. Já acorda com fome, fica a manhã inteira assim. Como que é o seu café da manhã? Ah, normalmente eu tomo um pouco de café e como um pouco de fruta, às vezes biscoito, às vezes pão mesmo. Ah, é a tarde, né? Porque eu trabalhei o dia todo, aí quando é a noite eu quero desabar a comida. Na hora do almoço. Como que é a sua refeição no almoço? Você capricha? Ah, sim, às vezes eu até exagero um pouco. Pão, eu capricho bastante. À noite. Como que é a sua janta? Descreve um pouco, Pela. A minha alimentação diária é só porcaria. Mas assim, de manhã eu não sinto fome. Nenhum eu vou conseguir sentir fome depois do meio dia, uma hora. Aí durante o dia eu fico mais beliscando. À noite, assim, que dá mais fome, aí eu preciso comer, ou comida, ou um lanche, alguma coisa mais pesada. Mas durante o dia é porcaria. Por que você acha que te dá mais fome à noite, não no almoço, por exemplo, ou no café da manhã? Não faço ideia. Eu sou insuportável quando eu tô com fome. Parece que eu não consigo pensar em mais nada, eu fico irritada e eu só consigo pensar em comer. Depois que eu como eu sou um anjo, mas com fome eu sou um demônio. Ansiosa. Muito nervosa. Muito brava. Se tiver com fome, sai de perto, Atalí. Ah, sai de perto. Ai, eu fico um pouco nervoso. Não muito também, não muito. Eu também fico nervosa, que nem ele falou ali, ó. Não é verdade? Gente com sono e gente com fome, sai de perto. Agora, por que será que a gente fica nervoso quando a gente tá com fome? E por que que essa fome vem na hora errada? Vamos conversar com quem entende do assunto? A minha amiga Patrícia Chiodine. Chiodine ou Chiodine? Chiodine. Chiodine, que é nutricionista. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem, Mira. Seja bem-vinda mais uma vez, viu? Muito obrigada. Por que que a gente tem essa fominha aí, Patrícia, assim, na hora errada? Às vezes, eu acabei de almoçar e falo, ai, mas eu comeria agora um pãozinho de queijo, né? Então, nós temos dois tipos de fome. A fome fisiológica, né? Que é a necessidade que nosso organismo tem, né? De ingerir nutrientes pra manter as funções vitais do organismo. E também nós temos a fome emocional, que é essa fome que você disse agora, né? Você acabou de se alimentar e quer comer mais alguma coisa logo em seguida, né? E como é que a gente distingue? Se a gente almoçou direitinho e a gente tá saciado ou a gente tá ansioso ali pra comer mais alguma coisinha e acaba descontando, né? É. A fome fisiológica, ela vem praticamente a três a quatro horas depois que você se alimenta, né? E é uma fome que ela começa gradativamente e ela vai aumentando essa fome fisiológica. Então, o estômago começa a roncar, você pode também ter sintomas de tontura, de mal-estar, de dor de cabeça. Já a fome emocional, ela já vem de repente. Então, você precisa comer algo urgente pra tá saciando aquela fome. Entendi. E sempre um desejo específico por algum alimento, por exemplo. Geralmente besteira, né? Sim, sempre alimentos hipercalóricos. Então, um sorvete ou um chocolate e é uma coisa urgente que você tem pra tá se alimentando. Não é? A gente nem sente o gosto. Isso mesmo. Não é verdade, gente. Eu fiz isso ontem, eu confesso. Eu fui pra um lugar que tinha muito chocolate gostoso. Aí, comi três barrinhas de chocolate. Depois que eu comi as três, eu falei, caramba, eu tava com vontade de comer mais. Eu falei, ué, mas eu vou comer a quarta barra de chocolate. Tudo bem, gente, barrinha pequena, calma. Mas, se deixasse, eu comia a quarta, Patrícia. Mas, depois eu parei pra pensar, eu falei, puxa, eu nem saboreei. Eu engoli. Por quê? Porque eu tava ansiosa. Não é verdade? É a questão da ansiedade. Tem isso também, do como a gente come. Porque é tão gostoso de saborear, né, o que a gente tá ali comendo, pra aguçar nosso paladar, tudo mais. Quando você tá com essa fome de ansiedade, é uma draga. É. A maior parte das pessoas acabam comendo pela parte emocional mesmo. Então, se tá feliz, acaba comendo. Se tá triste, acaba comendo. E acaba encontrando um conforto na comida. Então, isso acaba gerando uma compulsão. E esse paciente pode até ter um ganho de peso. Pois é, né, gente? Pois é. E só sei que tudo isso, depois no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais. Tem como a gente cuidar. Tem, tem sim. Tem como a gente manter, né? Eu acho que, assim, eu prezo sempre o equilíbrio em tudo. Acho que quando fugiu do equilíbrio, tem alguma coisinha errada, né? Mas como é que a gente mantém esse equilíbrio? Daqui a pouco eu volto pra conversar com o Tico, tá? E agora eu vou mudar de assunto um pouquinho. Eu vou falar sobre a psoríase. Você já ouviu falar sobre a psoríase? Muita gente tem, né? É um nome complicadinho, mas a gente vai saber certinho o que é a psoríase na nossa pele. Com a doutora Tatiana Almeida, que é dermatologista e já tá aqui comigo. Tudo bom, doutora? Oi, tudo bem. Seja bem-vinda, viu, programa? Obrigada, Mira. Obrigada pela oportunidade. Você tem essa fome aí que a gente tava conversando? Ah, tenho. Que hora que é que vem tua fome? À tarde, normalmente. À tarde, não é? Quatro horas da tarde. Gente, eu tenho vontade de comer uma padaria inteira. Exatamente. Que coisa, por que que é assim, né? Aí a Patrícia vai falar pra mim, não, tem que comer uma amêndoazinha, uma maçãzinha. Vamos ver se eu vou conseguir, se é isso mesmo. Bom, mas a Tatiana tá aqui pra falar sobre a psoríase, né? Que é uma doença de pele, doutora. Podemos falar assim? O que que é a psoríase? A psoríase, ela é uma doença cutânea. É um processo inflamatório crônico. Certo. É, que difere de sexo, então acomete tanto homens quanto mulheres em qualquer idade. Tá. É uma doença cíclica, então ela tem aquele período de melhora e de piora. Uhum, certo. E apesar de ser uma doença relativamente comum, a causa ainda é desconhecida. Caramba. E olha lá, eu tava vendo várias fotos pra gente pôr no ar e eu percebi que assim, tem umas fotos diferentes das outras, em regiões diferentes, até cores diferentes, às vezes. Olha só, gente. Que horror. Isso é uma pessoa que não cuidou, doutora? Não, isso são lesões clássicas da psoríase, né? Que a gente chama da psoríase vulgar. Alguns pacientes têm mais lesões e acometem uma área maior do corpo, mas isso depende de cada paciente. E o que a gente nota são essas lesões, que são placas elevadas, eritematosas, e que você vê uma descamação fina, branca, prateada, em cima das lesões. Entendi. E essa descamação, ela se desprende muito facilmente da pele, causando esse estigma da psoríase, porque fica na roupa, fica no local que a pessoa senta, então a pessoa acaba sofrendo preconceito devido a essas lesões. Coça? Pode coçar. Não são todos os pacientes que coçam, mas pode coçar. É lógico que você só vai saber se você tem a psoríase ou se você passar no dermatologista que ele vai analisar direitinho. Agora, a pessoa que tá em casa, doutor, e sente uma coceirinha, viu um vermelho, sei lá, pode ser uma micose, pode ser uma picada, pode ser tanta coisa, tem algum fator que ela pode dar uma olhada em casa e falar, puxa, acho que eu tô com psoríase e preciso correndo pro médico? Não é uma coisa que eu vou tratar em casa e que vai passar? É, o mais importante é sempre procurar um dermatologista, porque a psoríase, ela pode mimetizar outras doenças, como a micose, as dermatites, até a dermatite seborreica, popularmente conhecida como caspa. Então, é sempre importante procurar um dermatologista pra fazer esse diagnóstico correto. Entendi. E você falou um negócio legal, quando é no cabelo, a psoríase, eu já vi que essa plaquinha, a hora que ela descola, ela descola o cabelo junto, muitas vezes, né? Você tem uma queda. A boca, começa a ter uma queda. Tem algum lugar do corpo que a psoríase é mais comum? A psoríase, ela tende a ser mais comum em locais de extensão, então, cotovelos, joelhos, o couro cabeludo e a região lombar, são os locais normalmente mais acometidos. Entendi. Então, depois a gente vai continuar nosso bate-papo, que eu quero saber como é que trata a psoríase e se a psoríase tem um fator emocional, né? Forte aí, que já me falaram isso. Você tá nervoso, aparece mais psoríase, você tá calminho, a psoríase vai embora. Será que é verdade, não é? A gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Já volto. Porque agora eu tenho um recado importantíssimo pra você. É, gente. Você sabe, né? Você sabe que falta pouquinho, pouquinho, pouquinho pra todo o estado de São Paulo ter sinal de TV 100% digital, né? Você viu que muitas cidades já desligaram o sinal analógico, tipo São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Presidente Prudente. E no dia 28 de novembro vai ser a nossa vez. Ó, falta um mês, gente. Você já preparou sua TV? Você tem que preparar sim. Se a sua TV for aquela grande de tubo, você precisa instalar um conversor e uma antena pra TV digital. Se ela for assim de tela plana, você tem que verificar se tem um conversor embutido. Aí, se tiver, é só você instalar a antena, tá? E muitas famílias têm direito a um kit gratuito que vem com essa antena e com esse conversor já pra receber o sinal digital. E essas famílias não sabem disso. Você tem que verificar se a sua é uma delas. E pra descobrir é fácil. É só você ligar gratuitamente no 147 ou acessar sejadigital.com.br e informar o seu número NIS. Se você tiver direito a esse kit, você também agenda dia e hora pra buscar, tá bom? Então não perca mais tempo. Faça isso mesmo. Falta um meizinho só. Dia 28 de novembro, o sinal analógico vai acabar. E você não vai ficar sem TV, né? Então se liga aí porque sinal de TV tem que ser digital. Pra saber mais, ligue. Eu repito, 147 gratuitamente ou acesse sejadigital.com.br. E lembre-se, a partir do dia 28 de novembro é a data limite. Só vai ter sinal digital em todo o estado de São Paulo. Seja digital você também, tá bom? No próximo bloco, a gente vai conhecer uma atividade física muito bacana chamada Deep Water. Hum, nome chique, né? Será que você já ouviu falar sobre isso? A gente conhece junto daqui a pouquinho. Meio de quarenta, eu já tô de volta e ó, tem cheirinho bom no ar. Gente, Aromazil tá chegando no SBT e você com seus produtos de higiene e limpeza. Uma linha completa pra cuidar do que mais priorizamos. Você. Você vai conhecer agora comigo o gel adesivo da Aromazil. É uma solução perfeita que você procurava pra manter o vaso sanitário cheiroso. Com uma aplicação simples e revolucionária. O aplicador é exclusivo. Basta você posicionar o gatilho e pressionar pra saída do gel. Sem precisar tocar a mão na cerâmica. O banheiro vai ficar por muito mais tempo com aquele cheirinho agradável de limpeza, viu? Cada embalagem rende seis aplicações. E com isso o produto pode durar até seis semanas se você quiser. Disponível em embalagem com o aplicador mais o refil e também só o refil se você quiser. E tem as fragrâncias lavanda, citros e marini. Além disso, tem esse outro produto aqui, ó, que são as pastilhas adesivas da Aromazil. Também uma maneira super conveniente e discreta de você manter o seu vaso sanitário limpo e ter um banheiro sempre perfumado. É prático, é discreto e cada pastilha dura até quatrocentas descargas, ó. Então basta você colar na parede do vaso sanitário e pronto. Agora eu quero falar da linha de difusores. São demais, né? Difusores de ambientes da Aromazil pro seu quarto, pro banheiro, pra sala, pro escritório. É duradouro, prático, tem um preço super acessível e nove fragrâncias. E essa é a linha de essências de uso geral com perfume de longa duração. Eles têm 140 ml, 15 fragrâncias e pode ser diluído em até 10 litros de água. Economia certa e praticidade pra sua família. Enfim, são mais de quatrocentos produtos pra cuidar bem de você, do seu carro, da sua casa e até do seu pet. Gente, você encontra os produtos Aromazil nos melhores supermercados e conveniências, também nas lojas do ramo, ok? Quer mais informações? Acesse aromazil.com.br. E ó, vamos voltar a falar da psoríase? A gente conversou agora um pouquinho com a doutora Tatiane e ela me explicou o que é a psoríase, como que aparecem as lesões, não é? Pra você ficar esperto. A gente já vai voltar e falar dos tratamentos. Mas antes, vamos conhecer a história da Letícia, que ela convive com a doença. Bom, a minha primeira crise eu tive aos 18 anos, na época do vestibular, né? Fazia cursinho preparatório. E aí, a primeira crise que eu tive foi nessa época. E até chegar e descobrir realmente o que era, eu fiquei uns dois meses, assim, inteirinha, cheia de bolinha. Era desde a raiz do cabelo até o dedão do pé, de bolinhas vermelhas. Por um momento a gente achou que era uma alergia alimentar, depois a gente achou que era catapora. Até que eu cheguei até o dermatologista e ele falou que era a psoríase. Era uma doença que não tem cura, né? E que também poderia ter a ver com genética. E aí o médico me explicou tudo, que é uma doença que não passa, que eu podia relar nas pessoas. Que às vezes as pessoas me olhavam diferente porque era falta de conhecimento, porque não entendia o que era doença. Aqui eu fiz a biópsia e deu que era o tipo 1, que era o grau 1 da psoríase, que era emocional. E que isso precisava ser tratado com terapia, atividade física e que eu não poderia guardar nada do que eu achasse que fosse abalar meu emocional. Então a dica da dermatologista era que eu não guardasse sentimentos, que eu teria que colocar tudo pra fora. Então eu não precisei fazer os tratamentos mais longos da doença, porque ela é muito relativa. Eu já fiquei anos sem ter nenhum tipo de crise, mas também já tive anos que tive 3, 4 crises no mesmo ano. Então ela é muito relativa. Bom, a dica que eu dou é que às vezes pode realmente ser uma alergia de pele, mas às vezes também não pode. A dica é procurar um especialista, um dermatologista, um médico, que te oriente, que te faça os exames, que você descubra, porque são vários graus. O meu é o emocional e assim, a gente não conhece a saúde mental. Então a dica que eu dou é valorize muito a sua saúde mental, cuide dela, né, pra evitar isso. Se alguém um dia te olhar diferente na rua, conte pra ela o que é, pra ela saber. Às vezes ela também pode ajudar uma outra pessoa. Mas no meu caso, a minha dica é vá atrás de cuidar da sua saúde mental, porque ela é extremamente importante. Extremamente importante. Ela falou tudo. E eu tô conversando com a doutora Tatiane sobre o assunto, que é dermatologista. Doutora, ela falou muito da saúde mental. Então, a psoríase tem a ver mesmo com se a pessoa tá mais estressada, se a pessoa tá nervosa, se ela tá ansiosa. As crises podem ir e voltar, como ela disse? Sim, isso pode acontecer e é muito comum nos pacientes psoriásicos. Então o estresse, ele piora as lesões. E já tem estudos que mostram que os pacientes com psoríase, eles são mais ansiosos, eles são mais depressivos. Então tem relação. Então quer dizer que não basta fazer um tratamento dermatológico, tem que cuidar da saúde mental, como ela falou também. Sim, é um tratamento multidisciplinar, né? Tanto com o dermatologista, quanto com o psicólogo, com o nutricionista. Agora, só ansiedade pode gerar a psoríase? Só ansiedade, não. Porque é uma doença autoimune. Então a ansiedade, ela acaba piorando as lesões, mas não necessariamente o desencadeador principal. E uma coisa também que é muito importante a gente falar aqui, a psoríase, ela passa de uma pessoa pra outra? Ela é contagiosa? A psoríase não é uma doença contagiosa. Então, apesar dessas escamas se soltarem com facilidade, a pessoa ter muito receio pela doença, não tem nenhum agente infeccioso nessas escamas. Então ela pode frequentar piscina, clube, praia e não ter nenhum prejuízo pra nenhuma outra pessoa. Perfeito. E quem detectou a psoríase em casa, em casa não, né? Passou no médico e detectou, então tá cismado lá que possa ter. Como que é o tratamento dermatológico? Além de cuidar dessa saúde mental, né? Que é importantíssimo pra tudo, né? Na vida da gente, não só pra psoríase. Mas como que é o tratamento? É pomada? É remédio? O tratamento, ele deve ser individualizado. Então cada paciente vai ter um tratamento diferente. A psoríase tem vários estágios, assim como ela falou na entrevista. Então ele pode ser classificado como leve, moderado a grave. Nos casos leves, em que você tem um acometimento cutâneo com poucas lesões, o tratamento pode ser feito com tópicos. Banho de sol também, 10 minutos por dia, pode melhorar. Ah, o sol é bom então? Pra psoríase. Melhora. Olha, porque geralmente vocês falam pra gente fugir do sol, né? Nesse caso pode ir atrás do sol um pouquinho. Mas sempre no horário que não causa nenhum prejuízo. Tá, no horário bom, né? No horário bom. E quando é classificado moderado a grave, tem o tratamento oral, tem a fototerapia, que é cabines com radiação ultravioleta. E o mais comum e mais recente que são os imunobiológicos, são as medicações injetáveis. E aí tem cura fazendo tudo isso? Não tem cura. Não tem? Não tem. Não é uma doença que tem cura ainda, mas ela consegue ser bem controlada com o tratamento. Muito bem. Então tá bom. Então se você detectou aí ou você acha que tem, corre pra um dermatologista, porque sempre que a gente detecta no comecinho é mais fácil de cuidar, né? Sim. Doutora, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você. Valeu. Agora você vai conhecer junto comigo. Você já ouviu falar em Deep Water? Não, não conheço. Também nunca tinha ouvido falar, gente. Mas é uma modalidade muito bacana de atividade física. É, porque tudo isso que a gente tá falando aqui, né, da fome que a gente sente, das doenças mentais, né, que a gente pode ter aí uma confusão e pode piorar o nosso corpo também, né, que tudo reflete, né, de dentro pra fora. Não tem jeito. Atividade física também é recomendada sempre. Agora, essa modalidade eu também nunca tinha visto. Vamos ver. Deep Water é uma ramificação da hidroginástica. São exercícios dentro da água, sem colocar os pés no chão, evitando assim os riscos de lesões. O Deep Water foi feito pra reabilitar pessoas pós-operatório. E eu peguei e adaptei essa aula, porque eu adaptei. Deep é profundo, Water é a água, então é uma piscina profunda. Tá, no benefício da aula, simplesmente, ela é fantástica. Porque melhora o seu condicionamento cardiovascular, melhora a sua flexibilidade, porque a pessoa fica durante uma hora fazendo atividade física, ininterrupta, mexendo as pernas. Caso ela pare, ela vai flutuar. O poder dela afundar é tão insignificativo que não tem como afundar. Ela usa um flutuador com capacidade pra 150 quilos, que vai mantê-la suspenso na água, fazendo as atividades sem impacto algum. Os benefícios do Deep Water não estão só no corpo, estão na mente também. Melhora muito a autoestima, porque as pessoas têm que vir aqui, têm que se sentir alegre. E essas pessoas que vêm aqui, elas vêm em busca, não do corpo, não vêm em busca de algo pra consertar por dentro. Isso, o tempo, ele vai se encarregar. Porque o melhor remédio elas estão tomando, toda vez que elas chegam nessa aula, elas estão sorrindo. E esse remédio é fantástico pra qualquer pessoa. E vamos ver se elas aprovam. É muito bom, é gratificante, faz muito bem, principalmente pra todas nós que já somos da terceira idade. É uma maravilha. É excelente. É muito gratificante. Tanto pra saúde, né, eu que já fiz cirurgia da coluna, do joelho, diminuiu muito as dores, graças a Deus. A gente nem esquece a idade da gente. Faz um ano que eu estou praticando e adorei, porque a gente quer só, tem várias amizades, bastante melhora das dores nas pernas, na coluna. É muito, muito bom, muito bom. Se puderem vir, que venham. Olha que delícia, gente, de aula. A alegria delas, né, falando que é gratificante demais. E é isso que faz a gente viver mais, né, quando a gente está feliz naquilo que a gente está fazendo. Agora você fala pra mim, Mira, não consigo. Não consigo, já tentei de tudo, não consigo me enquadrar num exercício físico aí. Preciso emagrecer, preciso cuidar da minha saúde, como é que eu faço. Vamos falar com a educadora física, a Charlene Trevisan, que está aqui comigo. Tudo bom, Charlene? Tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Gostou do Deep Water? Gostei. Você conhecia? Então, diferente, né? É diferente. É uma hidroginástica um pouco mais forte, eu posso dizer assim? Pode dizer que é assim. Um pouco mais pesadinha. Um pouco mais pesada, que elas podem se movimentar mais os membros, superiores e inferiores. E serve pra qualquer pessoa? Ou precisa já ter acima dos setentinha pra fazer? Não, serve pra qualquer pessoa. Na verdade, a atividade física é pra qualquer pessoa. Então, tem alguma... Na vontade de ir, pode ir. Na vontade de ir, pode ir. Se sentiu bem, pode ir. Isso, tem algumas progressões, algumas regressões que dá pra adaptar todo mundo no exercício. E agora, você fala pra mim, mira, não consigo, tô junto com você, mira, não consigo andar, não consigo correr, já fiz zumba, já fiz academia, já fiz bicicleta, já... Ah, não consigo. Qual é a tua dica, trabalhando com atividade física todo dia, né? Pra quem precisa cuidar da saúde, ou emagrecer, ou por qualquer motivo que seja, e não sente prazer em fazer o exercício. Porque como elas ali estão dando risada, estão brincando, e ao mesmo tempo, elas estão se sentindo bem por completo, né? Porque a hora que você tem aquele peso, ai, vou ter que ir pra academia, eu já acho que não funciona mais. Você concorda comigo? Concordo. Tem que estar feliz, tem que estar bem. Tem que dar prazer, né, em estar fazendo. E a dica é simples, começar com algumas atividades simples do dia a dia, aumentar o repertório motor da pessoa, como, por exemplo, uma caminhada, que é de baixo impacto, ou, mais simples ainda, podemos ir de escada ao invés de elevador. Ah, isso eu faço. Já começou bem. Já ajuda, né? Já ajuda. Deixar o carro, um quarteirão, antes de chegar no trabalho, são atividades simples, e ai, com isso, buscando alguma atividade que ela goste, que dá prazer pra ela. Entendi. Você acha que a disciplina faz você gostar da atividade? Por exemplo, a primeira vez que você vai caminhar, putz, você vai lá amarrado. A segunda vez já não dói tanto. A terceira vez você começa a gostar. Isso envolve também a disciplina, ou a gente tem que gostar logo de cara? Não, envolve a disciplina. Porque, na verdade, o exercício, logo após que você faz, ele te dá aquela sensação de prazer. Então, você indo diariamente, seguindo a risca, tendo essa disciplina, você vai começar a gostar. Que não seja aquela atividade que você começou, mas talvez alguma atividade que você se identifica na própria academia, te leva a dar mais prazer, mais vontade de fazer o exercício. Muito bem. Daqui a pouco eu volto, então, pra gente bater mais um papinho sobre esse assunto, tá bom? Pra saber como é que a gente começa, quanto tempo a gente começa, se todo mundo pode fazer, etc, etc. Tá bom? E agora eu tenho o recado do SPCAP pra você que mora aí em Aracatuba, Presidente Prudente, toda essa região gostosa aí. Ó, os prêmios mudaram, né? Semana começou. O primeiro prêmio você concorre a uma moto Honda CG. No segundo prêmio, um Onix Joy. No terceiro prêmio, um HB20. E no quarto prêmio, tem um Toyota Yaris Hatch pra você, mais 30 mil reais. Tem também os giros da sorte, com 10 prêmios de 1.500 pra você concorrer. O sorteio acontece dia 4, aqui no SBT Interior, às 9 horas da manhã. O certificado de contribuição custa só 10 reais. E a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, eu volto já já, se eu fosse você nesse intervalo mesmo, já vai vendo aí onde você compra o seu certificado pra aproveitar a semana toda, tá? Já volto pra responder as suas perguntas no WhatsApp, como controlar a fome. Já chegou aqui pra mim, ó. Já vou conversar com a Patrícia já já, tá? Então, não sai daí. Meio dia 57, a gente tá no finalzinho de outubro, né? Mas ainda vale. A gente tem que falar que é o mês da prevenção ao câncer de mamas. Eu tenho um recadinho muito legal, ó, da Suplevit Mulher pra nós, é. Gente, Suplevit Mulher é um suplemento vitamínico e mineral específico pras necessidades da mulher, nossas necessidades. A parceria da EMS com o renomado Instituto de Pesquisa em Nutricosméticos Monte Research, na Itália, resultou na fórmula Vitalita, que contém 22 vitaminas e minerais, como a vitamina A, C, E, biotina, zinco, ácido fólico, tudo na dosagem certa, que o nosso cabelo, pele e unhas necessitam. Você encontra Suplevit Mulher com 30 ou 60 cápsulas gel e o melhor, só uma ao dia e não engorda. Suplevit Mulher, reforce a sua beleza de dentro pra fora. Aproveite. E vamos continuar batendo o nosso papo aqui sobre aquela fominha que chega no horário que a gente não quer comer, né, Patrícia? Mas daí a gente vai e come, daí a gente se arrepende, aí sente fome de novo, aí já fala, aí já enfia o pé na jaca mesmo, agora já foi tudo. Tá chegando pergunta dos nossos telespectadores pra você. Vamos ver se a gente consegue ajudar o povo. É a Daiane de Aracatuba. Da, e um beijo pra você, muito obrigada. Ela falou, boa tarde. Geralmente depois do almoço ou da janta me dá uma vontade de comer doce, se não parece que falta algo. É verdade. Então, é... Concordo com você. É, algumas pessoas acabam sentindo essa necessidade de consumir o doce. E tem que ser avaliada toda a refeição do dia todo. Então, por exemplo, será que tomou o café da manhã de forma adequada? Porque às vezes a falta de algum nutriente acaba acarretando esse desejo, essa vontade. Mas não seria uma fome fisiológica, né? Uma fome emocional, que é a vontade de comer algo específico. Eu já ouvi falar que é hábito, não sei, tipo, para de comer doce depois do almoço. Aí chega depois de um tempinho, você esqueceu dele. E já ouvi falar também que você tem que almoçar e sair correndo e escovar o dente. Aí você fica com aquele gostinho de pasta na boca e também não dá vontade de comer doce. É mito isso? Então, para você ter um novo hábito, você leva em torno de mais ou menos 21 dias. Você tem que fazer por 21 dias seguidos, né? Em relação à questão da refeição, isso mesmo. Então, não adianta sair correndo e escovar o dente, que a vontade às vezes pode ser que esteja lá. É, o ideal é sair da mesa mesmo, né? Se for aquela pessoa que continua comendo o tempo todo, sair da mesa é uma boa estratégia, Amira. Boa, gostei, gostei. Agora é a Thalissa de Arasatuba. Um beijo, Thalissa. Obrigada pela participação. Gostaria de saber qual é o melhor alimento para ingerir durante a manhã. Ó, boa pergunta da Thalissa. Então, durante a manhã o ideal é a gente ter, consumir todos os nutrientes adequados. Então, um pouquinho de carboidrato, de proteína, de lipídio. Então, de uma forma mais adequada, né? Então, um alimento muito interessante de consumir cedo é o ovo, né? No café da manhã. Todo dia? O ovo tem proteína. Pode comer um dia? Sim, pode comer todo dia. Então, o ovo tem proteína, vai te dando uma sensação de mais saciedade, né? Então, um alimento bem interessante. Perfeito, olha aí. Agora é a Thalia, de Pedranópolis. Um beijo, Thalia. Acabei de almoçar e já corri para o sorvete. Eita, Thalia. Como é que eu acabo com isso? Beijos, Mira. Beijo, Thalia. Pois é, e sorvete ainda, né? Que é um caos. É a questão de trabalhar a mudança de hábitos, né? Você mudar seus hábitos, buscar hábitos mais saudáveis. Porque você acabou de almoçar, você ingere sorvete, que é um produto hipercalórico, que tem bastante açúcar também. Não vai fazer bem para a saúde, né? Então, é criar um novo hábito, um hábito mais saudável. Quem tem essa loucura por doce? O que pode pôr na boca para dar um truque na nossa cabeça? Uma uva passa, sei lá, uma mecha? É, o doce, ele pode ser também deficiência de algum nutriente. Então, a partir do momento, se você consumir os alimentos adequados desde cedo, você acaba não tendo muita necessidade. Mas deu muita vontade, você acaba optando por, por exemplo, um damasco, né? É, o damasco é gostoso, é de bem docinho. Então, isso acaba passando um pouquinho a vontade de consumir doce também, né? Vai diminuindo, né? Que nem eu cortei o açúcar do café. Eu consegui, depois dos belos 21 dias também. No começo foi horrível, mas depois não. E agora eu já fico saindo uma boa. Então, é bem o hábito mesmo, né? Depois eu vou conversar com a Chalene se esse hábito também vale para a parte de atividade física também. Tem mais uma perguntinha da Regiane de Rio Preto. Regiane, um beijo. Eu sou magrinha, mas eu como muito para engordar. Mas não está adiantando. Por quê? Regiane, eu era assim também nos meus 15 anos só. Agora? Então, o que é importante saber é como que é a alimentação mesmo. Então, se ela está consumindo realmente a quantidade necessária de calorias, né? De nutrientes que ela precisa para que consiga engordar, ter o aumento de peso. Então, deve estar faltando alguma coisa que interfira que ela não está conseguindo ganhar peso. Que médico que ela procura, Patrícia? Um nutricionista, um endócrino? Isso, nutricionista. Isso mesmo, a gente consegue fazer um plano alimentar adequado para que ela consiga ganhar peso. Que é uma dieta de engorda. Sim, claro. Muito bem, olha isso, tem solução para tudo. Agora, voltando no comecinho do nosso assunto, naquela fominha que bate na hora errada, né? Que a gente sabe que não é uma fome fisiológica do nosso organismo, e sim uma fominha daqui, ó, da nossa cabeça, por alguma ansiedadezinha, alguma coisinha. O que a gente faz nessa hora? A gente tem que tentar detectar o que é que está causando aquela fome, ou a gente tem que comer, ou a gente simplesmente não come, segura e aguenta firme? Então, se for uma fome fisiológica, é comer de forma adequada, cada três horas, né, que o nosso organismo tenha essa necessidade. Se for uma fome emocional, procurar fazer outras coisas que distraem, por exemplo, uma atividade física, né, no lugar de consumir, porque se é uma fome emocional, não é uma necessidade do organismo. Então, procurar outras coisas, por exemplo, assistir um filme, estudar sobre algum assunto, fazer uma atividade física. Mudar o pensamento. Mude o pensamento, porque aí você acaba não consumindo os alimentos que você não tem necessidade naquele momento. Você acha que nós mulheres somos mais, temos mais essa fome emocional que os homens? Ou não tem nada a ver por causa de hormônio, TPM, essas coisas todas que a gente tem? É. As mulheres, no período realmente menstrual, que é TPM, acabam ficando um pouquinho mais ansiosas, acabam querendo comer um pouquinho outros alimentos mesmo. É, então a gente sofre com isso, não tem jeito. Também. É, gente. Então, vamos mudar a linha de pensamento aí. Passou, antes dessas três horinhas, a fome geralmente é emocional, então tá explicado. Isso mesmo. E outra coisa, também pode ser sede, né, Mira? Porque às vezes tem pessoas que acabam não consumindo água, então às vezes não é nem fome, é sede mesmo que o organismo tá precisando de gestão de líquido. Então, antes de colocar qualquer coisa na boca, pensar o que tá acontecendo, é isso? Isso mesmo. Muito bem. Falar é fácil, né? Vamos ver se a gente consegue. Pelo menos pra 21 dias, né? Pra depois mudar esses hábitos todos. Patrícia, obrigada por ter vindo, viu? Valeu, tá? Até a próxima. Vamos falar do saúde, Cap, agora? Ó, chegou o momento da gente conhecer os prêmios pra quem mora aqui, né? Agora em São José do Rio Preto e toda a região. No primeiro prêmio você concorre a uma moto Honda CG, no segundo prêmio um Onix Joy, no terceiro prêmio um HB20 e no quarto e grande prêmio tem um Toyota Yaris Hatch, mais 30 mil reais pra você pôr no bolso. Os giros da sorte também continuam com 10 prêmios de 1.500 reais pra você concorrer. O sorteio acontece domingo, dia 4, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. O certificado de contribuição é baratinho, custa 10 reais e a realização é do Hospital de Amor. Então corre lá que a semana só tá começando, tá? Já bate papo aqui sobre a nossa fominha. Agora vamos encerrar o nosso bate papo aqui com a Charlene, que é educadora física. E ela já falou pra gente como é que a gente tem que encontrar a nossa atividade, né? Você acha que isso aí que a Patrícia disse sobre os hábitos alimentares, que a gente tem que fazer essa mudança de hábito por 21 dias, né? Pro nosso organismo entender, pra nossa cabeça entender o que tá acontecendo. O exercício físico também é assim? É assim. Porque um dia eu saí correndo aqui no bairro, depois no dia seguinte precisei tomar até remédio. Eu falei, não, vou perder tudo que tenho que perder agora. Saí correndo que nem uma louca. Não, nós temos que começar com atividade simples, devagar, e colocando, aumentando depois conforme a pessoa vai respondendo ao exercício. E sim, ele se torna hábito porque é três semanas que, pra começar... Pra aguentar. É, pra aguentar, pra começar e ir, ai, hoje eu não vou, vai, não vai. Vai sim, com três semanas que depois já começa você a sentir falta do exercício. Quando que a pessoa sabe que é uma preguicinha, uma falta de hábito? E quando que a pessoa sabe que ela tem uma dificuldade física naquilo, que ela não se encaixou? Por exemplo, a gente mostrou os exercícios na água, né, que são legais, que não tem impacto, bacana. Então, a pessoa tem um probleminha no joelho lá, ela vai na academia e ela tá sentindo dor no joelho. Aqui não incomoda. Aí ela já desiste e uma coisa vai puxando a outra, né? Puxando a outra. Então, até que ponto a gente tem que respeitar os limites do nosso corpo? A gente tem que todo o tempo respeitar. Doeu? Tá doendo? Vamos devagar. Começa com uma atividade mais leve, devagar. Ah, hoje tá doendo? Tá, é isso que você aguentou? Vamos parar por aí. No outro dia vai aumentando mais um pouquinho, até a pessoa se sentir confortável em fazer aquele exercício que vai chegar a dar prazer pra ela. E também é bom a gente falar que tem muita gente que não tem grana pra ir em academia, não gosta de ir em academia, né? Prefere fazer alguma coisa em casa ou prefere fazer alguma coisa sozinho. Quais são os cuidados que essas pessoas têm que ter? Porque elas não vão ter orientação de nenhum profissional, né? Elas vão ter só o feedback que o próprio organismo vai dar pra elas. Quais são os cuidados que tem que ter, Charlene? Principais. É pé, é joelho, é potudo? Não, começar com atividades bem simples. Caminhada. Caminhada. Tá. Caminhada, essa mudança de comportamento na rotina dela já vai ajudar. E assim, se sentir essa necessidade de que tem essas limitações, procure um profissional que ele vai saber te orientar direitinho. E quem gosta de exercícios dentro da água, como a gente mostrou o Deep Water, né? Uma hidroginástica, uma natação. São exercícios também indicados pra quem já tem alguma limitação física, por ter menos impacto mesmo? Sim, são exercícios de... a pessoa vai se sentir mais confortável em estar fazendo esse exercício. Então, se pra ela tá confortável, vamos começar desse jeito. Tá. Depois a gente pensa numa estratégia melhor pra poder melhorar, ter adaptações fisiológicas. Perfeito. Charlene, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você. Valeu, muito obrigada mesmo. O que importa é começar, vocês perceberam, né? Tanto aqui na atividade física, quanto lá pra matar aquela fominha lá, o importante é a gente ter a cabeça no lugar e sabendo que a gente tem que fazer essa mudança em algum momento da vida, né? Não vai... porque depois o corpo cobra, né, gente? Não tem jeito. Vamos ver o que vai aparecer aqui no SBT e Você dia amanhã, que já tem um programa feitinho exclusivamente pra você aí de casa. Ó, tem esse cara aqui no carro. Por quê? Você já comprou um carro? Você sabe quais são as principais dúvidas e o que a gente tem que tomar cuidado na hora de comprar um carro? Não só na parte mecânica, mas também na parte de documentação? A gente vai tirar todas essas dúvidas pra você, tá bom? Vamos falar também sobre o câncer animal, é? Você sabia que nesse mês de outubro os nossos bichinhos também podem ter câncer de mama? E a gente tem que cuidar deles, né? Porque eles não vão fazer o autoexame, né, gente? A gente que vai ter que fazer neles direitinho e levar pro veterinário. E também vamos falar da diferença da dor de cabeça pra enxaqueca. E você aí em casa sente muita dor de cabeça? Como é que é essa sua dor de cabeça? A gente vai ter profissionais aqui no estúdio pra tirar todas as suas dúvidas, ok? Como comprar o carro, câncer nos nossos bichinhos pra gente evitar e também a enxaqueca e a dor de cabeça, tá bom? Então eu te espero meio dia 15 ao vivo aqui amanhã, tá? Fica com Deus, gente. Meu tempo acabou. Aproveite sua tarde, curte sua família aí. Vamos lá, vamos pensar em tudo que a gente aprendeu aqui no programa hoje e colocar em prática, tá? Que é tudo pra gente ter uma boa saúde, não é verdade? Nem sempre a gente fala de estética, só de estética. A gente fala do principal, que é a saúde do nosso corpo. Tendo a saúde, o resto a gente corre atrás. Beijo, tchau, fica com Deus. Tchau, tchau, tchau.